Olá, seja bem-vindos ao canal, antes de começar peço que inscreva-se no meu canal e no canal do patrocinador do canal Jurassic Clips, pois esse vídeo foi fabricado pela Engenhe Organização, hoje trago a vocês meus amigos uma luta entre Indoraptor contra Indoraptor, bem vamos ao vídeo. Indoraptor é um novo dinossauro híbrido que será introduzido no Jurassic World Fallen Kingdom. Antes do terceiro trailer ser lançado, foi confirmado que era um macho. Em uma entrevista com Colin Trevorrow, confirma-se que o Indoraptor será o último híbrido da franquia. O Indoraptor tem uma estranha, mas poderosa aparência de similitude do Indominus Rex, mas tem cerca de 3 quartos do tamanho, garras de dedo do pé esportivas que são semelhantes a um velociraptor, e é principalmente uma cor preta escura, com uma faixa amarelo-dourada de a base do pescoço até a cauda, que tem forte semelhança com a linha azul metálica de Blue. A forma de sua cabeça tem uma semelhança com um Tyrannosaurus Rex, e tem uma marca vermelha salpicada ao redor da órbita do olho. Mundo Jurássico Reino Caído Indoraptor revela-se o principal antagonista no Jurassic World, Fallen Kingdom. No segundo trailer, é mostrado que ele está perseguindo Maisilok Vood em seu quarto, lentamente estendendo a mão para agarrá-la. Outra cena no segundo trailer mostra a silhueta escura das mandíbulas do Indoraptor. A segunda cena em que ele é apresentado durante o segundo trailer mostra-o dando um passo em direção a Ovengrade. No trailer final, seu rosto é revelado, e também é revelado que Oven atirou nele antes de ele se levantar novamente para atacar. Blue, o último raptor sobrevivente de Oven do filme anterior, é mostrado atacando o Indoraptor, como ela faz no trailer final. A terceira cena em Indoraptor aparece durante o segundo trailer e mostra-o rugindo no rosto de um leiloeiro. A cena final do Indoraptor é onde ele salta, arrebatando um oficial que Oven suborna para ajudá-lo. Claire e Dering Maisil se recuperam antes de fugir. O trailer final mostra o Indoraptor dentro de uma jaula durante um leilão de dinossauros, onde ele está tentando pegar Maisil, que parecia estar se afastando de outra coisa. A primeira cena em que ele aparece é quando ele está tentando agarrar Maisil enquanto ela está deitada em sua cama. A segunda cena em que o Indoraptor aparece é onde ele está no topo do telhado da mansão Lockwood, rugindo na frente da lua. A segunda cena em que o Indoraptor aparece é onde ele está no topo do telhado da mansão Lockwood, rugindo na frente da lua. A terceira cena em que o Indoraptor aparece mostra-o tentando atacar Oven de dentro de uma escada vigiada. A quarta cena que apresenta o Indoraptor o faz ficar de quatro, enquanto lentamente tenta atacar Oven e Maisil, presos em cima de uma clarabóia, antes que Claire apareça para ele com um rifle de assalto equipado com um acessório a laser, antes do ataque. A câmera muda para o rosto do Indoraptor, e presumivelmente faz barulhos ameaçadores para Claire. A quinta cena que contou com o Indoraptor mostra-o subindo uma escada, tentando fazer com que Maisil ficasse com a cabeça presa, enquanto tentava entrar em uma sala. A sexta e última cena com o Indoraptor o deixa pendurado de cabeça para baixo no lado da mansão Lockwood, abaixando-se e abrindo a porta da varanda que leva ao quarto de Maisil antes de entrar e ir para a cena em que ele vai agarrá-la. Muito bem depois de saber mais sobre o novo híbrido Jurassic World. Agora vamos às informações principais do animal do animal para saber as suas vantagens. Indoraptor 1 Força de ataque 9 Força de mordida 8 Força máxima corporal 10 Velocidade 5 Inteligência 7 Capacidade de Fucar Invisível 5 Resistência 7 Dano 8 Agressividade 7 Pressão 8 Peso 5 Ponto Ação máxima alcançada 91 Agora vamos falar do Indoraptor número 2. Indoraptor 2 Força de ataque 9 Força de mordida 8 Força máxima corporal 10 Velocidade 5 Inteligência 7 Capacidade de Fucar Invisível 5 Resistência 7 Dano 8 Agressividade 7 Pressão 8 Peso 5 Ponto Ação máxima alcançada 91 Bem galera parece que temos empate bom de qualquer modo essa batalha não pode parar aqui. Bem vamos citar o que aconteceria se os dois dinossauros híbridos se enfrentassem. Bem vamos lá. O Indoraptor de número 1 chegava já com um ataque feroz com suas garras e dentes mortais em cima do outro Indoraptor que fica bastante ferido e então o Indoraptor número 2 decide encerrar a luta com um ataque combinando força mordida e suas garras em cima do Indoraptor 1 que acaba sendo derrotado com um golpe certeiro no pescoço pólio Indoraptor 2 que acaba vencendo a luta sem grandes dificuldades pois os dois possuíem a mesma força. Obrigado por assistir deixe seu like e passe no canal patrocinador deste vídeo obrigado falou e deixe seu gostei.